Giro na cidade, giro na cidade, repórter comunidade Pelo amor de Deus, pode deixar ele se mexer, pode deixar ele se mexer Deixa bater, deixa bater Pira ele, pega ele, pega lá, pega lá Pega ele, na costura, um ar, um, no ombro, um, dois, três Pega ele, pega ele, pega lá Pega ele, pega lá Pega ele, pega lá Pega ele, pega lá Pega ele, pede a mão Pega ele, pede a mão Pega ele, pede a mão Pergunta o que ele está sentindo Pergunta a cabecinha aqui, ele olha Pra sentida alguma coisa Vocês sabem onde está? Começando lá Tentar Pega ele, na ombro As noções Ajudar, força Pega ele, pede o agulho Paca tudo Paca tudo Paca tudo Paca tudo No nosso trabalho, em qualquer canto, um dia pode acontecer um ataque epilérico, e é com deficiência. Não é contagioso, não se preocupem. Na hora que uma pessoa estiver assim, procurar proteger de qualquer forma a cabeça, para não ocasionar depois uma lesão. Na coluna sepinal. Como vocês viram, ele não sentiu nada na hora que ele levanta e acaba. Não se lembra de nada, ele nunca vai lembrar de nada depois de voltar com o Filipe. Uma salveia de palma agora, pessoal. Calma! 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 Vai lá, vai lá. O que é isso? A maca, a maca. Beleza, todinho. Era isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele corta. Um, dois, três. Bora. Ótimo. Eu posso ajudar mais ele aí? Vamos só pegar o teu bezinho aqui, rapaz. Como é seu nome? Bora aqui, bora lá. Vai com Deus. Chora aí, chora. Eu não sei. 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 Meu nome é Ana Paula e eu simulei sendo amiga da vítima. Meu nome é Rayane e eu simulei a irmã da vítima. Meu nome é Pamela e eu simulei a vítima. Boa noite, meu nome é Evelyn e eu simulei uma socorrista que foi atender a vítima. Eu sou Emily, ajudei a Evelyn a socorrer a vítima. E a gente participou de um treinamento, então o nosso mestre, Ailton Gomes, foi um profissional muito dedicado. Eu gostaria de agradecer a todos e saber que a gente está cada vez mais multiplicando os socorristas no dia de hoje. A importância de você saber acionar um serviço do SAMU, você saber isolar, como eles bem fizeram, no local do acidente. Elas duas fizeram aqui, retiraram o capacete, eu gostaria de parabenizá-las pela forma como elas tiraram o capacete. Bem bacana, sem maltratar a vítima, sem traumatizar muito mais ou a coluna cervical, tá certo? E pra mim é uma satisfação, pra mim é uma alegria estar sendo convidado por essas jovens e participar cada vez mais a fazer o SAMU ou o socorrista ou as pessoas serem atendidas. E aí E aí Música